As bolsas norte-americanas abriram em queda. Os mercados estão a ser pressionados pelas preocupações acerca da gestão da crise da dívida da zona euro e de que a economia norte-americana esteja a entrar em recessão. Os investidores aguardam também por quinta-feira, dia em que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai apresentar um programa de apoio ao emprego numa sessão conjunta no Congresso. As bolsas europeias estão agora em queda depois de terem negociado no verde esta terça-feira. O euro também inverteu a tendência e está a cair em relação à divisa norte-americana para os 1,40 dólares. O preço do barril de petróleo está em alta em Londres, onde negocia nos 110 dólares, e em forte queda em Nova Iorque, onde segue perto dos 84 dólares. A onça de ouro continua próxima dos 1.900 dólares. Onde está a acertidade? Onde está colocado em Nova Iorque, ondeMS secret�ente?